Pode entrar meu amigo A porta está encostada A chave eu joguei fora Quando ela foi embora Pela madrugada Não repare a bagunça Minhas roupas todas espalhadas Sabe que um homem sozinho Não traz em um pouquinho A casa arrumada Aquela toalha vermelha Ela deixou jogada E aí em cima da cama Ainda molhada Seu último gesto Antes de partir Amigo Uma vida inteira Dediquei a ela Nunca fui perfeito Mas sempre fui dela E ela preferiu Seguir sem mim Amigo A toalha vermelha É o meu desespero Nela ainda posso Sentir o cheiro Daquela que amei E me deixou aqui Pode entrar meu amigo A porta está encostada A chave eu joguei fora Quando ela foi embora Pela madrugada Não repare a bagunça Minhas roupas todas espalhadas Sabe que um homem sozinho Não traz em um pouquinho A casa arrumada Aquela toalha vermelha Ela deixou jogada Em cima da cama E dá uma olhada Seu último gesto Antes de partir Amigo Uma vida inteira Dediquei a ela Nunca fui perfeito Mas sempre fui dela E ela preferiu Seguir sem mim Amigo A toalha vermelha É o meu desespero Nela ainda posso Sentir o cheiro Daquela que amei E me deixou aqui